Vamos seguir com o nosso programa. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 31 quilos de cloridrato, pasta base de cocaína. Isso foi na manhã desta quarta-feira, em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na unidade operacional da PRF. Quando abordaram a Chevrolet, esse Prisma, o condutor levantou suspeita da equipe. A equipe acabou realizando uma busca minuciosa no veículo. Os policiais encontraram um compartimento oculto, onde estavam escondidos 22 quilos de pasta base e 9 quilos de cloridrato de cocaína. Foi questionado ali, ele disse que iria levar essa droga para Corumbá, de Corumbá para São Paulo. Mas ele não disse o quanto ele receberia pelo serviço. O preso foi encaminhado para a Polícia Civil de Água Clara, juntamente com o veículo e também a cocaína. Não é de hoje que nós estamos relatando, aqui no Pulseira de Prata, casos como estes. A Polícia Rodoviária Federal, bem preparada, aprendendo, esses indivíduos. E olha, essa é só mais uma das apreensões que a Polícia Rodoviária Federal fez. O tanto de droga que nós mostramos aqui, que nós estamos mostrando no nosso programa, que a Polícia Rodoviária Federal prendeu, apreendeu aqui, alguns malacos foram presos, outros malacos conseguiram escapar. Mas na maioria das vezes, os malacos, pó é cana, é cana. Então, parabéns à Polícia por esse belo trabalho que vem realizando aqui na nossa região, nas estradas, nas BRs e também nas PRs aqui na região de Três da Aguas.